Hoje era passar um pouco do trabalho que nós estamos a fazer, quer no Douro, quer agora nos Verdes. O que nós tentamos fazer na adega ou tentamos fazer muitas vezes nas tintas e que muitas vezes é difícil conseguir nós chegarmos ao consumidor e explicar aquilo que nós fazemos. É muito difícil e, portanto, obviamente que esse trabalho passa por vocês e quanto vocês melhor conhecerem o que é o trabalho de cada produtor, o que é melhor o nosso trabalho, eu acredito que, obviamente, vai ser muito melhor para todos. Portanto, obviamente que há muitas diferenças sempre, não só em termos do que é o processo de vinificação, o que é que um produtor utiliza, o que é que outro produtor não utiliza, na questão das castas, para complicar, há sempre diferentes perspectivas do que é que é características de uma casta, o que é que é outra. Enfim, obviamente isto tem uma parte subjetiva, não é? E toda a gente está habituada a dizer que o gosto se discute, eu acho que não se discute nada, eu acho que um dos vossos trabalhos é, na verdade, dizer o que é que é bom e poder ensinar às outras pessoas o que é que realmente deve ser valorizado, mas percebo que há sempre aqui um grau de incerteza, digamos assim, e muitas vezes não é fácil. Mas, bem, tentando explicar um pouco aquilo que nós fazemos, eu acredito, e principalmente, quando estamos a falar de vinhos de origem, que é um pouco aquilo que nós sempre vamos fazer em Mursas e no Amial, perceber o que é a origem, é importante, é muito importante. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês saberem e conhecerem o que é que, quais são as características da região dos vinhos verdes, quais são as características da região do Douro, porque isso, à partida, tem que estar presente no vinho, de uma forma ou de outra. Se eu vos perguntasse, quais são as principais características da região dos vinhos verdes, saberiam dizer? Então? Estura, espécieza. Bem, porquê? Acidida. Porquê? E para dar-se a outra erro, que é bom. Porquê? Porque é uma região com influência atlética. Certo. Tem uma quantidade de... Muito maior, comente, sim. A verdade. Sendo que isto tem a ver com a continentalidade, ou seja, quanto mais próximos do mar estivermos, menor é essa a diferença. Portanto, a região dos vinhos verdes, como estava a dizer, é verdade, tem uma influência atlântica muito forte, mas há sub-regiões da região dos vinhos verdes, nomeadamente Baião, por exemplo, onde a influência atlântica praticamente já não se sente. Mas, mas, a poliviosidade continua a ser maior do que nas outras regiões. A temperatura no verão acaba por nunca ser tão elevada como nas outras regiões, apesar, por exemplo, o monção no verão é muito calor. Eu diria que as principais realmente características é a questão da poliviosidade, que realmente faz diferença, e a questão dos solos. Os solos são maioritariamente graníticos. E isso faz alguma diferença. Faz alguma diferença. Depois, também, a questão da retenção da água, que também faz diferença. Porque, se fossem solos, como, por exemplo, aqui no Rio Atejo, solos que retém muita água, com a quantidade de chuva que lá chove, ia ser uma desgraça, não é? Ia ser uma região hidrovinícola do que, provavelmente, a região vinícola, não é? Não havia como. Portanto, esta questão, à partida, está presente nos vinhos, como já estavam a caracterizar os vinhos, que são leves, são frescos, são menos concentrados, à partida, terão menos alto. E isso tem tudo a ver com as características da região. Ok? Entrando agora, um bocadinho mais, nas características do anial. Então, o anial fica em Ponte Lima, na sub-região do Lima. Portanto, e aqui, sim, há uma influência atlântica, mas é curioso porque já tem uma influência continental. Portanto, há este equilíbrio entre o que é a proximidade do mar, com, já, o fato de termos mais no interior e, portanto, as amplitudes térmicas são maiores, a temperatura também no verão é maior. Ok? E isso faz com que este val, o val do Lima, tenha sido, ou seja, na verdade, super adaptado à produção da casta Loureiro, e também ser o berço da casta Loureiro. É este val. Não é a Monção, porquê? Porque a Monção é quente demais. Não é a zona, por exemplo, de Viana, porque Viana é frio demais. Ok? Desta forma, no val do Lima, onde, no fundo, há este tal equilíbrio que eu estava a tentar explicar entre o que é, se quiserem, uma maior poliososidade escura e, ao mesmo tempo, calor e concentração, que conseguimos ter um Loureiro que é mais maduro, concentrado, mas à mesma com acidez, que é característica dos vingos verdes. É isto que faz diferença. Ok? E é daí que o Loureiro se tornou famoso na região, na sub-região do val do Lima. Obviamente que, isto tem a ver também com a história, a Quinta do Mial foi pioneira na aposta da casta Loureiro, com o Pedro Araújo, que era o antigo dono. Foi ele que incentivou a plantação da casta Loureiro. Foi ele que começou a produzir vinhos 100% Loureiro. Foi ele que começou, no fundo, a insticar um pouco a corda no que é, os estilos que se poderia produzir de Loureiro. Se pensarmos, o primeiro vinho é de 97, acho eu. Na altura, o vinho verde era, claramente, um vinho com gás, com açúcar, muito mais do que o que é hoje. Muito mais do que o que é hoje. Hoje, é normal que vamos vinhos verdes sem gás nem açúcar. E achamos todos que é como deve ser, não é? Mas, há 20 anos atrás, não era assim. Não era assim. E, na verdade, foi um trabalho que o Pedro Araújo fez, no fundo, de valorização do que é o vinho verde por um lado, e de criar aqui um estilo um pouco diferente. Dito isto, e a aposta também, numa casta, que tem várias características, e eu diria que talvez a principal delas, que é a capacidade de evolução, quem é que já promovou um vinho verde com mais de 5 anos? Não. Com mais de 10? Não. Com mais de 3? Alguns. Mesmo assim, difícil. Difícil. Pois, e se calhar, para começarmos, como é que podemos fazer isto? Eu sigo daqui... Depois eu posso. É? Então, sigo. Posso? Eu posso também? É? Posso? Ótimo. Melhor ainda. É uma das características do ameal e do louraio. O primeiro louraio que montava a 0 é de 90, e 99, na verdade. O primeiro vinho... Como? Mas acho que é mais tarde. É 99, porque nós há dois anos fizíamos 20 anos. Portanto, há de ser 99. Ou seja, o Pedro entra em 97, começa a produzir os vinhos, mas o primeiro louraio clássico, conforme vemos agora, foi em 99, em que eu falo. E nós podemos fazer uma prova, hoje em dia, vertical, destes anos todos. E é incrível perceber a forma como o vinho evoluiu. É incrível perceber que o vinho tem, primeiro, uma consistência, demora aí nesse tempo a evoluir, o de 99 ainda está vivo. Ok? Agora, claro que ninguém está à espera. Vocês, que já, de certa forma, estão ligados ao vinho, nunca provaram. Nem, se calhar, se lembrariam de provar ou de oferecer um vinho verde com mais de 5 anos. Porquê? Porque o consumidor, a última coisa que lhe passa pela cabeça é querer um vinho verde com mais de 5 anos. Aqui está, acho eu, um trabalho que, claramente, precisamos fazer. E o trabalho que nós estamos a tentar fazer no Amial é apostar nisto que é a evolução dos vinhos. Por mais difícil que possa parecer, por mais fora da caixa, por mais estranho que possa parecer, porque os vinhos ficam melhor. Os vinhos ficam melhores. E, no fundo, há uma oportunidade, até para vocês, de poderem oferecer qualquer coisa diferente. Ok? O que é que o Loureiro tem, então, de tão especial para poder evoluir bem? Acima de tudo, é a acidez. Ok? É uma acidez natural. Que faz muita diferença de quando é uma acidez se quiserem mais aditivada ou adicionada. Ok? A melhor forma de vocês sentirem isso é que quando há acidez, é uma acidez que faz salivar. Se é uma acidez que faz salivar, que é uma acidez natural, e, portanto, é uma acidez que vai ajudar o vinho a evoluir bem. Ok? Isso por um lado. Depois, tem a questão também de ser um vinho de certa forma equilibrado, apesar de ter uma acidez muito presente, que é a verdade que tem, mas é um vinho que está equilibrado. E está equilibrado e tem estrutura. Eu não sei se vão ter essa perceção no vinho que vão provar agora, mas uma das características do Loureiro, que não é de agora, os Loureiros do Amial sempre tiveram estas notas, é o vinho parecer ter algum tanino. É uma coisa um bocado estranha no vinho branco, não é? Mas é um vinho que acaba mesmo seco. E acaba seco quase com a sensação de estarmos quase com um vinho tinto. E eu acho que é mesmo tanino e que tem a ver com o processo de vinificação que nós temos no Amial, que é a prensagem de caixa inteiro, na prensa, e deixamos algum tempo de maceração e isso vai ajudar com que o vinho, no fundo, extrai algum tanino e no fundo acaba de ficar com maior capacidade de evolução. Isso para mim parece-me duas notas realmente importantes nas características deste vinho. Depois, há aposta naquilo que é a expressão da casta. O Loureiro, este Loureiro que nós estamos a provar, que é no fundo o nosso primeiro vinho daquinta do Amial, se quiserem, procura ser o que é a expressão da casta, da casta Loureiro. Portanto, é um vinho que é fermentado em inox, não tem madara, obviamente a fermentação tem temperatura controlada, mas fazemos a seguir o que nós chamamos de uma batonagem. Sabem o que é batonagem? Sim? O que é que é? O que é que é? Os cilindros de baixo vão levantar. Isso, exatamente. É levantar a boca. Normalmente, acontece em barrica, que é menos comum acontecer em inox. E qual é que é a vantagem? Alguém sabe? A vantagem de fazer batonagem. Porquê fazer? Porquê fazer? Estar mais igual? Podia ser. Também se faz para isso. Mas qual é o impacto que tem o vinho? Não. O impacto é vai dar estrutura, vai dar volume. Vai como que dar uma certa untuosidade na boca. Claro que também vai oxidar ligeiramente mais o vinho, ou seja, no nariz muitas vezes há pessoas mais sensíveis que notam, há pessoas que descrevem essas vezes até notas de levedura e não sei o que é que tem muitas vezes a ver com esta questão da batonagem. Mas para mim, acima de tudo, é o envolvimento na boca. É a acidez em vez de ficar desgarrada, se quiserem, é ficar envolvida. Ok? E isso, na região dos vinhos verdes faz toda a diferença. Por contra, no Alentejo, por exemplo, onde há menos acidez, faz muito sentido falar em batonagem. Ok? Sim. Como é que sai batonagem em um lugar? É dar-lhe uma golvada de azote ou de água comprimida ou de oxigênio se não houver gás inértil na coisa. Sim. Por baixo, e ela vai revolver tudo. Ok? Sim. Então, e essa é uma característica dos vinhos do Aminial porque todos eles sempre tiveram a batonagem muito presente. Ok? Pronto. E então, já provaram? Sim, sim, sim. E o que dizem? Dizem alguma coisa? O típico de ver, aquele típico de acidez, muito presente. Eu não posso contar muito, porque eu andei muito o vinho verde lá, o vinho verde nosso, acho que é mesmo aqui em Portugal que se encontra vinho verde. Sim. Aí França, aí Suíça, lá para os outros países, se não... Encontra-se, só que é com gás e açúcar. Claro. Não é... Não é assim, sem gás. Eu, pessoalmente, eu gosto mais de dizer, empranto, de outros municípios, vamos recorrer só. Mas por acaso, gosto mais desse, com açúcar e gás. Eu acho que... Como? Sim, eu acho que é indiscutível. Nós podemos discutir se gostamos mais, se gostamos menos. Enfim, mas eu acho que é indiscutível que em termos de harmonizações com comida, é muito mais fácil harmonizar um vinho assim do que propriamente um vinho com gás e açúcar. Ok? Parece-me que é mais fácil. Dito isto, eu também acho que é isto que é muito mais característico da região do que propriamente encher isto depois com açúcar e com gás. Por outro lado, também, é um vinho assim que vai permitir que o vinho evolua. Ok? E também, isto é um vinho branco, não se esqueçam. Não se esqueçam que é um vinho branco. E se me perguntarem e hoje não tenho a menor dúvida qual é a região em Portugal capaz de produzir os melhores vinhos brancos, é a região dos vinhos verdes. Para mim. Eu não tenho dúvidas. Claro, Bairrada, Dão, com certeza que sim, são regiões que têm ótimos. Com todas as regiões em Portugal, temos a sorte de ter grandes vinhos brancos. Mas aquela que tem as características naturais para produzir grandes brancos, é a região dos vinhos verdes. É o sujeito isto? É, e que infelizmente foi muito associada a vinhos de baixo preço, de menor valorização, vinhos do ano, e enfim, e é claramente um trabalho que eu acho que está muito mais nas vossas mãos, hoje, não é? Porque hoje em dia os vinhos são bons e há vários produtores com vinhos bons. Por isso, eu acho que é um trabalho muito mais vossos hoje em dia do que propriamente nosso, não é? Porque é um trabalho de sensibilização à história do consumidor. Bem, abrimos o outro. é o solo único, esse aí. E vou estar um daqui atrás e uma garrafa... Mas deve-se ficar, não é? Agora. Sim, eu ia pedir este aqui. Este vai puxar? Sim. Sim, sim, vai puxar. Pode, sim. Ia passar. Portanto, esqueci o que me deu para lá. Acabei ali atrás. Não, esqueci. Ah, ok. Só para deixar na área. É, sim, dá para ver. Não, esqueci o que tem aviador. Claro. Obrigado. Posso pedir que depois, se for possível para algum aluno, depois abrir uma GH? Claro. Até podem abrir todas. Não, não. Vem cá. E depois, ter um aluno para abrir a GH? Claro. Claro, claro. O que tem que ir lá? Tem que ir lá? Tem que ir lá? Eu quero usar ele no vivo, apesar de assim. Ele fica sem o mesmo mal. Tá bom. Abre o pó. Esta. Boa. Aqui, Jorge. Este é bom. Fica. Tem que ir lá no vivo e tal. Está bem. Já vou desefeitar mal. Ah, pois, eu fiz uma coisa mal, mas já sei. Eu sei que não sei. É para o baixo. Não sei se pode, que é esse que é o primeiro. Ah, este. Este que é o primeiro. Então, posso continuar? Posso? Podia servir? Ah, sim, sim. Então, o solo único que vamos preparar agora. Uma das características... Uma das características... Pode ser? Pode ser. Claro, pode ser. Pode. Não sou deitar isso. Uma das características do Loureiro. É o fato de ser uma casta que dá para produzir vinhos muito diferentes. Inicialmente, com o Pedro Araújo, no Mial, ele chegou a produzir um espumante e chegou a produzir uma espécie de um late harvest. E no portfólio base, que no fundo é o Loureiro clássico, agora é o solo único que estão a provar, e o Escolha, são vinhos muito diferentes. São vinhos muito diferentes. No caso do solo único, é o vinho que vem de uma parcela. Vem de uma parcela que está a uma cota mais elevada. Portanto, não sendo a diferença muito grande, é suficiente para ter o solo ter uma textura mais grossar. O que é que isso quer dizer? É um solo menos fértil, com mais pedra. E por isso, como devem imaginar, à partida, as uvas que nós aí produzimos são uvas mais concentradas, mais maduras. Ok? Porque a produção também é menor. Posso? Eu tenho uma pergunta. O feito de a garrafa, neste caso do Louvreiro, tem alguma indiferença com a qualidade do vinho? Não. Não. A única diferença que tem é se a garrafa é branca ou se a garrafa é verde. Ok? Porque se a garrafa é branca, completamente branca, pode acontecer um defeito, que hoje em dia já é raro, mas pode acontecer, que se chama gula numier, que é uma oxidação pela luz. Ok? Pela luz. Por isso é que se tem a proteger as garrafas da luz. No caso da escolha destas garrafas pistola, há uma razão, que eu já vos vou explicar qual é que é. Já vos explico. Então, em relação ao solo único, estava eu a explicar que tem origem nesta vinha particular e desde o início é um vinho que é menos intenso que o Louvreiro, claramente em termos aromáticos, mas que tem uma personalidade para mim muito mais forte, ok? Tem umas características realmente muito mais diferentes daquilo que é, eu diria até quase tradicional no vinho verde. Porquê? Claro que tem acidez e não engana. Isto é uma acidez que está muito mais presente que no caso do Louvreiro. Mas, é um vinho para mim com uma textura, realmente... Parece mais Riesling. É isso que eu ia dizer. Riesling. Eu ia-vos perguntar se havia uma casta que vocês associassem a este vinho. Porque isto a mim é claramente, em prova cega, eu acho que pode ser um Riesling. O outro pode ser mais que o outro. Não, este vinho parece ser mais que o outro. Não, é? E a questão do outro é mais que o outro. O outro tem menos acidez. E por ter menos acidez pode dar uma sensação de maior... Pode dar, mas... Não é? Como os dizem em relação a o que olha, parece... Não? Eu acho que é que o fato tem menos acidez. Ok? Eu acho que é isso. E de baixo cada um. Sim. Este tem claramente mais acidez, mas tem mais grife. Ok? Tem mais tensão. É um vinho com uma vibração. Sim. Mas não é. Porquê? Eu tenho a certeza que analiticamente não é. Porquê é que estão a sentir menos acidez? Não, mas eu vou-me explicar. Porque é o segundo vinho. Faz muita diferença. É o segundo. Por exemplo, mas... Se voltarem atrás, se voltarem atrás ao outro, vão ter uma prova completamente diferente. Mas também tem a maneira que a gente bebe. Porque o corpo bebe assim só, diretamente em glúte, sem que nem passe mais com o mastigo. O vinho... Claro. O vinho, sem que falam, diretamente em diferença. Claro. Mas isso é qualquer coisa. A forma comum tomamos o vinho e o procurremos na boca faz diferença na nossa perceção. Mas para mim, acima de tudo, a diferença que é que estava a sentir entre um vinho e outro é pelo facto do outro vinho ter sido o primeiro e este ter vindo a seguir. E... Eu não sei se vocês já tinham bebido alguma coisa antes ou não, mas faz uma diferença enorme. O primeiro vinho da prova, e eu não estava tão habituado a trabalhar com vinhos verdes, agora quando provo um vinho verde de manhã, ou melhor, deixei quase de provar e faço um zero quase, para alinhar. Porque já sei que a primeira prova é sempre a pior. E por acaso, o que fazem isso? E quando é que fazem com o outro, está sempre menos fácil. Pois, mas o outro menos ácido. Sim, o outro é menos ácido. O outro é menos ácido. Não, e este, desculpas. Ao contrário, o outro é mais ácido. Não, o outro é que é menos ácido e este aqui tem mais ácido. É a perceção de cada um. Analítico. Isto é por isso que é tão difícil, não é? A única coisa que eu posso dizer é, analiticamente, este é mais ácido. Isto não é discutível. Não é? Analíticamente não é. O que é que é discutível? É a nossa perceção. O que é que o solo único tem que os outros não têm? É esta textura, que pode ser percebida de forma diferente entre cada um de nós. Também tem uma outra coisa, que é no processo de vinificação, o solo único já é diferente do lourado. Além do inox, tem também ovos de botão. Já viram alguma vez? Um ovo de botão. Portanto, é um ovo. Imaginem um ovo gigante de botão. E o vinho está em contacto direto com o botão. Botão. Cimento. O que é que o ovo tem de especial? É a forma que faz com que o vinho esteja em contacto constante com a boca. Aquela batonagem que eu vos falei que fazíamos no inox, aqui ela está constantemente a acontecer. O vinho destaca constantemente tudo. O que faz com que ele ganhe uma cremosidade diferente na boca. E pode ser por isso, pode ser por isso, que vocês estão a sentir uma acidez diferente neste vinho quando estão a comparar com o Loureiro. Agora, claramente, até do nosso portfólio, acho que depois de levarem o zero, podemos falar um pouco sobre isso. É talvez o vinho mais, por um lado, pode ser o mais difícil até de perceber, pela questão da acidez, pela questão até aromaticamente ser menos intenso, por ser um vinho mais, claro, com que fechado, não é? Mas também é para mim aquele que é mais diferenciador. E que, a trabalhar em harmonizações e a trabalhar com, enfim, com alguns péligos mais sofisticados, eu acho que pode resultar melhor, é a minha opinião. Com? Sim? É ir a fazer uma pergunta que está um pouco, quer dizer, está dentro da degustação, mas que já estou para fazer um pouco até aqui. Quem é que é servir? Quando há as outras provas degustativas, que as provas são 19, certo? Sim. Pronto. Há alguns parâmetros, há alguns requisitos para eles, por exemplo, não ter carinho, não tomar, porque isso tudo acho que interfere na nossa luta, não é? Claro que interfere. O mais, eu acho que o mais importante, aquilo que mais interfere é a história de cada um. É o que mais interfere. A partir daí, claro que tudo interfere. Se tomam café, se não tomam café, tudo isso interfere. Mas, o que eu acho que é importante, quando estamos nós a provar, não é? E temos de ser honestos connosco próprios, é nós próprios que iremos a nossa forma de provar e a nossa avaliação, porque a forma como eu provo nunca irá ser igual a isso, nunca vai ser. E eu posso estar a dizer que é banana e, para si, ser ananás. E, se calhar, quem está certo é o ananás e não é muito banana, não me interessa, mas aquilo que é importante é nós percebermos que quando alguém está a referir-se a banana, para mim é ananás. Então, tem que me ajustar. Isso, a mim, acontece muitas vezes. E eu, hoje em dia, tenho a perceção que aquilo que eu estou a cheirar, e a forma como estou a descrever, é exatamente diferente do que a outra pessoa está a dizer. Mas estamos a sentir exatamente a mesma coisa. Temos a forma de nos explicarmos diferente. Eu vou explicar só o ponto que eu queria chegar, porque muitas vezes nós vemos no contra-boto, não é? E vemos, às vezes, certos vídeos. Eu penso que esteja o CS6, não é? Esse é mais ácido, não é? E quando é que eu ia chegar, quem é que é capaz de decidir isso para pôr-se no link, para outra pessoa, para não ser... É poesia. Pronto? É poesia. Sinceramente, é poesia. E elas são... Como? Engarrafada. Engarrafada, vale o que vale. Vale o que vale. É sugestionado. Há pessoas que podem ler aquilo e dizer, claro, estou mesmo a sentir aqui os morangos, não sei de onde. E há pessoas que dizem, mas isto é... Quer dizer, que disparate, não sinto nada a isto, para mim é outra coisa completamente diferente. Na verdade, é a perceção de quem escreveu a nota de prova, não é? Não, 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 não me parece... E eu não sei bem qual é que é a vossa perceção disto, a parte até do serviço e tudo, mas... Eu nunca liguei muito, sinceramente, à questão da descrição em si, ok? Ou seja, se é morango, se é framboesa, se é... Acho um bocado irrelevante. As pessoas gostam imenso de ouvir isso, mas eu acho, sinceramente, que é um pouco irrelevante. O que é relevante é, obviamente, a questão dos equilíbrios do vinho, perceber se é um vinho claramente mais frutado ou é mais especial, porque vem da barriga, ou se é mais concentrado, ou se é mais ligeiro. Isso, para mim, faz diferença. A partir daí, já estamos a falar num campo que... Que é assim... O convivente, para a definição, que seja mais sugestível. Ou seja, depois, ao provar, vou, se calhar, conscientemente, se calhar... É, claro. Ir lá, por causa de quem serve... Claro. Isso é o que acontece mais vezes. É, estar tudo a provar, de repente, este minho cheiro a marco já... Mas é um cheirozinho a floresta. Floresta, tipo, se cheira floresta... Pias Fim? Ah, se que é? A Madara? Sim. Que será a Madara? É isso. Pode ser um negócio sempre floresta... Pois, floresta e Madara. Já fez uma vinho, e... Quando ele pintara em Cuba ainda, está atando aquela formidização, e os vinhos da cá, uns que chamam a Madara. Pois é, pois é, pois é. Pois é, pois é. Agora foi, já já bebi vinho do Aracujá, de cá para ela. Não, não, não. Vinho do Aracujá, não estou a dizer pontos. Já fazia vinho do Aracujá. É possível. É mesmo vinho. E não sabia que faziam vinho do Aracujá. Fazem vinho tudo, já está. Então, vamos continuar. Em relação à escolha, já todos provaram? Não. O que é que dizem? Menos ácido. Muito menos. Parece mais mal metido a boca para ser a água. Madeira, exatamente. É mais evoluído. Não sei se sentem isso, não é? Ou seja... Tem. Tem notas de Madeira, claramente. É mais complexo. Tem estágio em Madeira, sim. Tem um ano em barricas. Enfim, eu acho que tem aquelas notas que nós tendemos a associar a um vinho reserva, não é? A questão da complexidade. É um vinho claramente mais sofisticado, mais evoluído. Na boca é mais cremoso, menos ácido, mais texturado. Mais concentrado também. Eu acho que é claramente um vinho mais fácil, não é? De ser apreciado em si, ok? Temos discutido muito, mas isto já ia sair um bocado fora de pé. Mas temos discutido muito se isto é o perfil de vinhos, por exemplo, mais certo para refeições. Porque isto é claramente um vinho que, por estas características que eu estava a dizer, é um vinho que cansa também mais. Ok? Enquanto que um Loureiro, por exemplo, pode parecer agora menos sofisticado e até menos apelativo, mas há refeição, eu não tenho dúvidas que é um vinho que liga... Depende. Claro que depende da refeição, mas, à partida, estes vinhos com uma escolha mais concentrados e mais pesados, sem que estamos a falar de um vinho verde, portanto, obviamente, estamos a situar isso, mas tendem a ser mais... Enfim, não manter a mesma frescura que mantém, por exemplo, um Loureiro ou um Salúvio. Ok? Todos os três têm potencial lugar? Todos. Curiosamente, neste formato conforme estão, de todos o que têm menos é o reserva, é o escolha. Porquê? Alguém é capaz de atirar um... Como? Está mais oxigenado. Está mais oxigenado, exatamente. Quem já andou, já não tem para andar, não é? E é exatamente o que acontece. Os vinhos com madeira, ao contrário do que nós tendemos a achar, são vinhos oxigenados. Ok? Vai evoluir. Pode se mudar, mas não vai evoluir. Não, não. Vai evoluir, mas já evoluiu uma parte. Portanto... É isso, a margem é mais curta. Ok? Enquanto que num vinho, como só o único ou o ameal, tem todo o potencial pela frente, não é? São vinhos que foram guardados... Na peça. Exatamente. E em relação à garrafa que estávamos a falar, a garrafa eu acho que diz muito vinho. Ok? Esta é a garrafa, garrafa pistola ou reno, conforme preferirem. É a garrafa que hoje em dia tradicionalmente está a ser usada na região de vinhos verdes. Mas... Já o era no passado, curiosamente. Ou seja, as primeiras garrafas da mial eram assim. Mas também... É a garrafa do Riesling. Ok? Alssaciano. É, é reno. Alssaciano, reno. E há esta associação, se quiserem, o que é... Enfim, uma ligação ao Riesling. Sim. E pela questão da frescura e tudo mais. Ok? E se eu saliva mais? Como? Saliva mais e sim. Saliva mais. Isso eu acho que depende da perceção de cada um. Porque... À partida... À partida... Pois é isso. À partida o segundo é aquele que a acidez faz mais salivar. À partida. Mas agora depende muito da perceção de cada um. Eu acho que o reserva de todos talvez seja aquele onde a perceção ácida é inferior. Ok? Pela questão da evolução, por um lado. E por outro, pela questão da madara. Ok? Uma coisa que eu acho interessante também. É à medida que forem provando, tentarem perceber quais seriam os pratos, não é? Ou os pairings ideais para cada um destes vinhos. Porque eu acho que são realmente diferentes. E eu acho que é um trabalho, mais uma vez, que fica do vosso lado, poder fazer essas ligações. Porque há ligações que resultam e vão valorizar o vinho. Mas há outras que não resultam e vão prejudicar quer a refeição, quer o próprio vinho. Ok? E eu acho que é realmente importante haver essas ideias. Ok? Os lugares também. Os lugares onde a gente pode fazer o vinho. Os lugares onde a gente pode fazer o vinho. Os lugares onde a gente pode fazer o vinho. Também. Claro. Os lugares onde a gente pode fazer o vinho, os lugares onde a gente pode fazer o vinho. Ok? Eu estou sem mais tempo. Está à vontade. Então... faz diferença, claro que faz diferença eu acho que eu não sei, falando em restaurantes mais sofisticados não é? há sempre uma tendência para querer coisas mais complexas mais sofisticadas e tudo mais e aquilo mais, 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 mais e muitas vezes um vinho, por exemplo, solo único que tende a cortar um pouco esse escalar digamos assim resulta, ou funciona além de ser vinhos muito mais versáteis com o que é que tem que ter cuidado com estes vinhos? com coisas muito salgadas não resulta ou seja, presuntos ou esse tipo de coisas, esqueçam, não dá nem com ovos tudo que tenha ovos não vai funcionar com sushi com sushi e liga banho mas eu acho que mesmo com sushi é preciso ter alguma cuidado porque são vinhos com muita acidez marisco é perfeito o vinho que se deve bem se fosse o aperitivo sim, como aperitivo mas eu acho que pode resultar bem com peixe pode resultar bem com refeições mais ligeiras não é? e tradicionalmente posso fazer confusão isto mas em Ponto Lima com feijões claro com cabrito com tudo de prato que nunca nos passaria pela cabeça ligar com um vinho verde branco e é o que liga ok? comprar-se com mais gordura no fundo o leitão também o leitão, claro claro claro, é ia funcionar ia funcionar como? dizem, não é? é Ponto Lima ou Viana não é? é Ponto Lima mesmo? também é Ponto Festival ah, ah, ah então vamos agora para a região do Douro então, em relação ao Douro não sei se têm dúvidas em relação aos Verdes obviamente caem muito para dizer, não é? isso é assim um bocado assim um bocado embutido mas eu acho que está para ficarem com uma ideia das principais características da região em si daquilo que se pode fazer ou não falando do Douro que é uma região é tão antiga como aos Verdes a região dos Verdes, dos Vinhos Verdes é muito antiga mesmo e curiosamente o Douro tornou-se conhecido pela produção de vinho do Porto, não é? mas a produção de vinho do Porto começou na região dos Vinhos Verdes ok? e então a região do Douro tem várias características realmente muito particulares e que a tornam talvez uma das regiões mais famosas no mundo por um lado pela produção de vinho do Porto por outro lado por ter sido a região de marcada mais antiga do mundo ok? e porque tem características da própria origem que são realmente muito diferenciadoras alguém é capaz de dizer assim duas ou três coisas relativamente ao Douro que é diferenciador? que é caixa ou o Douro pode ser este? pode ser este? eu só tenho nem o Porto já tenho o Porto então alguém é capaz de dizer alguma coisa que seja assim mais característica única do Douro? o Douro foi limitado em isso até se explica certo isso é a remarcação da região de acordo características da região em si são todas as vítimas é por chegar a todos os motos não tem uma influência atlântica tão pronunciada não tem porque aqui é um marão que bloqueia a influência atlântica portanto é uma influência continental de acordo tem a cultura térmica tem porque é continental ok os solos é o ponto mais importante outros mais importantes tem que ver o xisto 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 há aqui uns pontos de granito mas o sol do Douro é xisto ok o Douro está assento no maciço de xisto ele é recrutado aqui porque aqui é um afogamento granítico ok há obviamente pontos aqui de granito mas 90 e não sei quantos centos da região é xisto é xisto ok o que é que o xisto tem de características que faz com que torne especial absorve calor durante o dia e liberta durante a noite tem um corte se quiserem vertical uma colivagem vertical que aqui isso ajuda ajuda as raízes a entrarem e irem em profundidade ok outra característica do Douro é que não há solo é rocha e o solo que existe é rocha partida ok ou seja são solos muito pobres que é o oposto daquilo que existe na região dos Vinhos Verdes em cima disso em cima disso amplitudes térmicas calor aqui na verdade é curioso porque o Douro está subdividido em três regiões o baixo corpo tem uma precipitação ou seja chove tanto como no corpo mais ou menos estamos a falar em uma média de 1200 1400 milímetros por ano ok aqui estamos a falar em 800 e aqui estamos a falar em 400 aqui é deserto 40 graus 200 a 400 milímetros portanto é aqui a zona do Douro superior a zona do Simacor que é a zona mais tradicional por assim dizer onde estão as quintas mais antigas porque foi na verdade o vinho do Porto começou aqui mas depois ficou mais presente aqui são 800 milímetros são 35 graus no verão portanto são temperaturas mais agressivas se quiserem são condições mais agressivas e que estão muito mais ligadas à produção de vinhos concentrados ok aquela descrição que fizeram do vinho de zero de ser leve fresco e pouco álcool é impossível fazer isso aqui porque aqui é calor ok sim é isso é isso juntamente com o facto de viticultura de montanhas isso é uma zona de montanha e o que faz com que seja uma zona obviamente sendo uma zona de montanha está aqui o rio não é? existem vales existem microclimas ou seja existe cada uma encosta em frente à outra tem condições diferentes as curvas todas que o rio tem faz com que se criem zonas muito particulares e isso realmente é que é a identidade do outro é de início é mas é uma região sofrida é uma região difícil ok e eu acho também que de certa forma isto está presente nos vinhos ok é difícil eu diria que não fazia sentido ter vinhos do dor que fossem fáceis fáceis tipo leves ligeiros ok não fazia sentido não fazia sentido porque a região não é assim a região é uma região difícil sofrida onde para plantar uma planta tem que demorar 5 anos é lá dar a própria coisa claro que são muito mais duras claro claro que é o oposto a região de vinhos verdes na região de vinhos verdes plantamos hoje daqui a 3 dias já está com um tamanho portanto e isso e sentirem isso tem que fazer a diferença nos próprios vinhos como? com terrenos pobres no lodo são pobríssimos é capaz de ser a região com os terrenos mais pobres é bom para a produção de vinho tinto concentrado se for essa a intenção sim é bom ou para produzir vinho do Porto não é? sim faz mais calor é mais seco aqui o vinho é mais concentrado exatamente é ainda mais concentrado ou seja desculpa eu vou tirar um bocado isto senão não consigo o Barca Velha o Fumas Barca Velha vem daqui ok começou no Meão e vinha a moscarovas aqui em cima à Meda hoje em dia quase todos os players do Douro têm quintas aqui primeiro é mais fácil de trabalhar porque é mais plano segundo é mais fácil também porque sendo mais quente e havendo menos chuva há menos pressão de doenças ok portanto é mais constante em termos de qualidade se quiser e os vinhos são mais concentrados que há 10 anos atrás mais ou 5 anos atrás era o que toda a gente queria agora com as alterações climáticas e com as pessoas a querem vinhos mais ligeiros e mais frescos isto pode vir a ser um problema e é curioso porque o Esporão aconteceu de comprar a Quinta dos Mursos portanto em 2008 há 13 anos atrás e eu não estava a trabalhar no Esporão e lembro-me que no Louro foi assim uma grande coisa foi lá vem esta gente do Sul agora vem cá para cima descobriu acham que descobriram uma grande quinta ainda por cima aqui na fronteira entre o Baixo Corpo de cima Corpo disparate quando está toda a gente a comprar no Douro Superior eles estão a comprar aqui claro que passado este tempo todo não faria sentido outra coisa agora é fácil dizer percebendo como é que isto tudo evoluiu com as alterações climáticas ou até o perfil de vinhos que hoje em dia é procurado nós o facto de sairmos aqui acaba por ser muito mais fácil nós conseguimos produzir vinhos com essas características ok portanto nós estamos aqui na fronteira entre o Baixo Corpo e o Cima Corpo temos a quinta toda ela exposta à sul e isso faz diferença numa zona que é mais fresca porquê? porquê? o quê? por causa do? sol é mais ou menos? é mais exatamente ou seja nós conseguimos ter aqui mais concentração do que aqui ok porque é mais calor que é muito curioso porque o Douro está mais ou menos dividido até do Pinhão para cima ou da São João da Pesqueira para cima que é a fronteira do Douro Superior as principais quintas da régua até São João da Pesqueira estão na margem direita ok daí para cima para o Douro Superior estão na margem esquerda para proteger do calor ok então são 150 hectares de terra 50 hectares de vinha o Douro Superior e o senhor pode vir para cima ou? não, não, não o que eu estou a dizer é que as principais quintas de São João da Pesqueira que é mais ou menos a fronteira do Sinatório do Douro Superior para a Espanha as principais quintas estão na margem esquerda viradas a norte protegidas do sol do sul geralmente é também a mesma empresa a Numaquita tem dos dois lados não, não, não é muito rápido eu não conheço nenhuma ou é de um lado ou é do outro de uma margem ou de outra mas muda completamente claro uma está exposta à norte e outra está exposta à sul nós costumamos brincar a dizer uma enfrenta a outra só há uma que é boa não há duas quintas boas de uma enfrenta a outra são bons outros fundamentais dos dois e dos três nós temos por acaso nós e Mursas temos esta parcela estão aqui a ver que é virada a norte é a única que é virada a norte que é a parcela do doce vivo que é mais ligeiro menos álcool menos concentrado tudo o que é virado a sul é mais concentrado mais cor enfim é tudo isso ok darmos só mais duas notas importantes que é a razão pela qual a gente está a tudo ver estamos em produção biológica ok este ano 21 os vinhos que iremos produzir já serão certificados biológicos todos estes todos todos com exceção do oce bio que hoje o oce bio não vem só daqui não é temos que comprar o outro tamanho portanto o que nós fizemos em Mursas tentando aqui abreviar nós fizemos um trabalho com um grupo francês que nos ajudou a mapear as diferenças que nós temos na quinta ok o que chamamos hoje unidades terroá que no fundo são zonas diferenciadas permitem produzir vinhos distintos diferentes isto tem a ver com exposição altitude disponibilidade de água tem a ver com o tipo de solo que é de xisto mas que há diferentes tipos de xisto e que no fundo conferem características diferentes aos vinhos ok então aquilo que nós pretendemos com o nosso portfólio em Mursas é produzir vinhos com origens distintas e esse é o objetivo ok então temos este mapa que é o mapa da quinta e cada uma destas cores corresponde a um vinho certo portanto estão já a provar a zona verde que é a zona do Minas que é esta zona aqui que tem características muito particulares ok deixem passar isto desculpem como? é uma forma é uma forma muito agradável o Minas pois tem porquê? vou explicar então a exposição sul dá um aroma mais maduro dá uma fruta mais madura quase que quente depois o vinho chama-se Minas porquê? porque nós temos 5 Minas de água na encosta ok o que faz com que seja uma zona tendo mais água no solo à partida teremos mais acidez nos vinhos ok teremos aqui um equilíbrio entre o que é a concentração da exposição sul por um lado e por outro acidez frescura pela presença de água isto é o Minas todos os vinhos que vocês vão provar aqui em Tres Murces são fermentados em lagar com pisapé com deveduras indígenas sabem o que isso significa? não não são adicionadas são deveduras que vêm na própria uva é uma fermentação espontânea nós não não aceleremos isso já pode ser considerado como um vinho natural ah é? não sei não sei também o que é que é um vinho natural? sem sulfato sem acrescentar aos fatos é? quem é que disse isso? o que eles dizem nas comunidades nas comunidades pois é eu não sei eu adorava que me explicassem porque eu acho que todos os vinhos são naturais porque é um processo natural há uns mais que outros estou de acordo há vinhos mais manipulados do que outros estou de acordo acho que usarem o termo natural que eu não sei o que é que exatamente significa se é a questão dos sulfitos se é se a barreira é dos sulfitos pode ser bio? bio não é a barreira quer dizer não é o que faz um vinho ser natural mais natural ou menos natural eu acho que é um tema que eu sei que é muito quente porque toda a gente está atrás disso mas que eu como técnico tenho uma visão muito objetiva da coisa porque tudo bem se a questão é os sulfitos estamos de acordo é um vinho sem sulfitos mas para não ter sulfitos o vinho vai virar vinagre é uma questão de tempo pode demorar um ano pode demorar um mês pode demorar dois dias ou pode demorar dois anos mas vai virar vinagre porque é um processo natural a não ser que tenha outra coisa qualquer ok e pode ter qualquer coisa natural estou de acordo e nós até estamos a experimentar várias coisas mas os sulfitos que é uma parece quase o diabo que chegou ao vinho está presente em todo lado e ninguém discute os sulfitos do camarão da fruta sei lá tudo e mais alguma coisa não é? é só uma palavra para o comércio afinal para fazer tipo as pessoas sentirem olha eu faço outra coisa diferente é mais isso eu acho que é há vinhos ótimos eu tenho que provar vinhos muito bons que se dizem naturais mas tenho que provar outros são imbebíveis mas dizem que o vinho natural para decantar decantar sim tomava mais que o vinho é que chega tão mal muitas vezes que é preciso mais tempo para sair pode ser se o deixarmos 10 anos o vinho é capaz de ter e ficar melhor afinal é só meio que só para perceber é moda eu acho que são moda mas nada contra com certeza que não tem se alguém é já ganha um dinheiro com isso claro é um negócio como outro qualquer certo certo não precisa-se dizer logo não sei isso eu não sei esconder e só para ter uma alguma questão você é enólogo? eu sou enólogo não uma coisa o sulforoso que é mencionado nas culturas é estrigo da unha é químico é químico é químico é um produto químico é um produto químico e há várias há várias fórmulas de sulforoso ok há em gás há pó há metanoicilfite há várias hoje em dia posso escolher quase todo o tipo de sulforoso que é um produto químico ok vem do enxofre portanto é enxofre o elemento químico é o enxofre e há é um preparado de enxofre mais ou menos puro mas é enxofre e o enxofre é um antioxidante anti-cético anti-oxidante e anti-cético sendo que ainda é solvente portanto ainda tem aqui outro efeito que pode ser distraçado mas enfim então voltando aqui estava eu a dizer portanto leveduras indígenas que são leveduras que vêm na própria uva não aceleramos o processo a verdade é que usamos menos sulforoso a verdade é que não fazemos qualquer outra correção ao vinho o vinho depois é estagiado no caso do Minas em cubas de betão natural ok durante oito meses uma parte em barrica e outra parte em cubas de betão porque é betão alguém sabe? fresco escuro escuro óbvio temperatura o que é que isso quer dizer? inércia térmica exatamente essa é uma razão enquanto fizemos uma energia de trabalho vamos usar aquele complemento na madeira certo já é mais a caixa de seguidas mais ou menos na oxida também oxida ou não oxida? oxida oxida mais ou menos 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 que o quê? então disseram tudo certo a razão do betão é primeiro inocuo aromaticamente ou seja não incorpora aromas mandada o vinho que respira como numa barrica há evolução do vinho ao contrário há o vinho que respira ok e isso é para mim o ponto mais importante é o vinho que respirar sem haver odorização sem haver o da madeira e é a questão da inércia térmica o vinho fica a uma temperatura constante todo o ano isso é importantíssimo nós fazemos um estágio muito curto ok de 8 meses e depois o vinho é engarrafado há aqui um ponto de discussão que tem a ver com a idade do vinho se eu vos passar para a mão vamos pôr mil euros para comprarem uma garrafa e eu acho que toda a gente vai comprar uma garrafa de um vinho mais velho e com madeira óbvio não é? porque é que é óbvio? porque é melhor? o vinho mais velho e com madeira é melhor? não, não estou a perguntar tem mil euros uma garrafa eu tenho o vinho de 2018 vamos supor e o de 2015 um com madeira e sem madeira com mil euros ambos custam mil euros obviamente é o vinho de 2015 com madeira dura mais tempo mas tem mais questão estão-me a perguntar ou estão-me a dizer? não, 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 não não, não, não não, não, não não, não, não é a questão ao mesmo tempo olha aí por que toda a gente vai escolher daquilo da inércia eu acho que é como? o potencial está no outro é o que é a origem ok? o que é a origem está no outro mas o que é lixado é que nós não estamos à procura de origem o que nós realmente valorizamos e principalmente quando estamos a pagar mais é o que toda a gente está à procura a idade porque alguém nos meteu na cabeça que idade é sinónimo de melhor e mais caro e a madeira eu gosto de só muito de uma dada mas principalmente para ter uma opção pronto mas de uma forma geral não há ninguém e ainda não tive ninguém que me dissesse ah não eu pagava mil euros para um vinho do ano não porque fomos todos ensinados desta forma e aprendemos a valorizar se quiserem estas características no vinho e aquilo que nós procuramos com minas é um pouco disruptivo digamos assim mas é na verdade o oposto é dar oportunidade às pessoas provarem um vinho novo sem madeira de qualidade diria eu premium estamos a falar de um vinho que é mais caro mas que se pode ter prazer e que tem potencial de evolução talvez até mais dos vinhos com madeira e que à mesa pode-se até ter mais prazer a beber do que um vinho com madeira é muito engraçado vocês vão fazer a prova que normalmente faço que no fundo fazemos o minas depois fazemos o mar que é um dos nossos mais prímios e fazemos o reserva e toda a agência agarra o reserva todos de uma forma geral as pessoas gostam todos o reserva depois vamos pra mesa ok e o vinho que normalmente nós temos sempre que abrir lá em casa é o minas ou o mar nunca é o reserva aquilo que as pessoas acham que gostam não é aquilo que as pessoas querem perceberam o que eu disse ou não? e isto é uma coisa muito sensível quando vocês estarem estiverem a trabalhar não, não, não o que eu estou a dizer é aquilo que as pessoas acham que gostam não é aquilo que elas querem pois não é influenciado como vocês todos aqui estão a dizer para aquilo que nós vamos ensinar na verdade que é valorizar idade e madeira mas chegamos se chegamos à mesa e tivemos um vinho com idade e madeira e outro mais novo tipo minas com bife à frente tenho a certeza que vai tudo agarrar-se ao minas e não vai agarrar-se ao outro e não bebem o primeiro copo porque era caro o segundo mas o terceiro já não vão pode ser já não vão mas eu acho que isto enfim é obviamente uma discussão muito mais alargada mas que eu acho que é importante passar-vos essa nota de pelo menos que é a minha perceção de que este realmente os estilos de vinho estão a mudar um bocado e está-se a voltar muito mais até às origens e antigamente os vinhos eram muito mais assim menos álcool a fruta muito mais evidente mais novos ok não tem que ser como? usava-se muito o botão exatamente exatamente eu acho que ainda há um consumidor de forma geral valoriza o álcool valoriza é indiscutível de acordo mas está errado pronto está errado está errado depende de vocês querem mudar isso ou não eu estou a fazer o meu trabalho eles procuram eles procuram à partida eles vão procurar aquilo que dissemos que é bom que é álcool barrica e veículo o resto é só um senhor será um jantar de duas meninas se calhar vamos álcool e depois vamos álcool mais fruta com só fogo depois eu hoje em dia custa-me imenso que vim com muito o álcool um dois eu cada vez valorizo mais a origem e provar a origem e a barrica é matilhagem agora dito isto há dias em que estou cansado a casa e o que me apetece é um vinho com madeira tive uma reserva que é um vinho que relaxa não nos faz pensar é aquilo que se vê e entra na nossa cabeça direitinho um vinho como este ou como o Minas é um vinho mais cafeinado ok que nos desperta mais que nos é mais interpelativo e isso nem todos os dias apetece mas é bom para vocês se não te fosse claro 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 eu acho que esta questão da madeira é um tema não sei eu eu acho que é muito curioso e aí mais uma vez o trabalho que vocês podem vir a fazer não é de surpreender porque a tentação é dar aquilo que o consumidor vai aceitar de caras é mais fácil é mais fácil é mais óbvio como? é menos arriscado não se estão a pôr a jeito para nada mas as melhores experiências que eu tive até hoje foi quando saí fora de pé e quando apanhei alguém pela frente e disse José não tens de provar isto desta maneira prova e depois se não gostares eu ouvo eu os ouvo e foram das melhores surpresas que tive então falando agora do Margem que eu acho que é um vinho é um vinho muito especial para nós porque eu acho que enquanto conomina se quiserem é uma entrada para nós saímos fora de pé ok é uma entrada para este estilo um pouco mais diferente o Margem claramente saímos fora de pé o que é que eu quero dizer com isto estamos a falar de um vinho super premium em termos de valor que poderia vir a ser se o deixássemos em barrica mais um ano uma super reserva utilizamos as mesmas uvas do vintage ok que são as uvas mais próximas do rio são as uvas mais concentradas que nós temos são as uvas mais maduras fazemos em termos de vinificação é exatamente igual ao Minas ou seja lagar pisapé leveduras indígenas mas depois fazemos um estágio de 8 meses em cascos de 500 litros ok ou seja não são barricas são barricas mas do dobro do tamanho o objetivo é usadas ok o objetivo é fazer com que o vinho evolua mas não fique odorizado mais uma vez usando-mas de uma dada o que é que vão sentir vão sentir que é um vinho muito mais concentrado que o Minas claro mais maduro tem uma cor muito mais intensa na boca tem muito mais carino mas é o vinho certo para carne ok é um vinho para carne e eu acho que é capaz de haver muito poucos vinhos que liguem tão bem com um churrasco como este sim é um vinho de carne é um vinho que pede proteína agora claro temos que imaginar aqui a carne e o vinho e tal é um exercício que pode não ser tão fácil da experiência que nós temos feito com estes vinhos e por serem vinhos claramente diferentes daquilo que é o tradicional com madeira como vamos provar já a seguir são também aqueles que mais podem surpreender na vida em que ninguém está à espera de encontrar isto e a discussão depois põe-se que eu espero que sejam de acordo comigo que é isto apesar de ser um vinho novo apesar de ser um vinho muito concentrado é um vinho que é equilibrado e a pergunta que eu vos queria fazer é um vinho para evoluir bem deve ser ou não equilibrado no início evoluir para durar muito tempo acho que sim vou fazer agora a pergunta ao contrário acho que não tem que se entender vai ser desequilibrado no passado claro como é óbvio é lógico é lógico tem que estar desequilibrado para equilibrado porque tento tudo para o equilíbrio e nós em que faz é que estamos nós nascemos desequilibrados nós sim nascemos desequilibrados não nascemos desequilibrados e não 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 eu enfim vou fazer a pergunta ao contrário um vinho com muito tanino não é daqueles vinhos com a sua prova e diz ai isso não precisa de ter vai evoluir é o que faz com o vinho na garrafa pode envelhecer é o tanino, o ácido, o aroma e depois é a respiração da garrafa e diz tudo o que é mais importante tudo isso para o vinho não envelhecer acho que é a respiração e o vinho não acho que é a respiração acho que é a respiração que é o mais importante a respiração é uma coisa assim um bocado é lógico não consigo perceber bem percebo o conceito é a garrafa quando está envelhecendo está deitado ou que sempre tem sempre o oxigênio é o que faz o vinho durar mais tempo é o que faz o vinho durar mais tempo é por essa razão que um loureiro evolui bem o loureiro não tem tanino é por isso que um vinho, um pinot, evolui bem o pinot não tem tanino é por isso que os vinhos da vergonha tendem a ser mais valorizados mais velhos do que mais novos por causa da acidez é por isso que um bairrado tem muito tanino tem mas tem muita acidez ponto número 1 ponto número 2 um vinho com tanino seco não é passar 50 anos que vai ficar com o tanino macio esqueçam não vai não vai o tipo teimoso não vai deixar ser teimoso não há maneira disso acontecer portanto, eu mas isto é a minha visão agora, ok eu estou totalmente em desacordo quando dizem que um vinho para evoluir bem precisa ser desequilibrado no início não pode dar prazer bebê-lo enquanto é novo estou em desacordo não acredito, não acho que seja assim acho que deve ser exatamente o contrário ou seja, um vinho para evoluir bem tem que estar bem educado desde o início tem que ser um vinho que dê prazer a peito novo e ele vai evoluir sempre no bom sentido um vinho que tem arestas no início claro que essas arestas vão ficar limadas estou de acordo mas não é isso que vai fazer com que o vinho evolua melhor não é claro que está eu não tenho a menor dúvida disso agora, estou disposto a discutir estou disposto a discutir mas isto é um pouco, se quiserem a filosofia que nós vamos ter tentado implementar em Mursas mas e que tem discussões todos os dias com toda a gente porque há muita visão de que o vinho tem que ter tenino para evoluir pensamos no que é o Porto Vintage, por exemplo mas a acidade não vai com o tempo de conservar o vinho o ácido é a acidez que faz com que o vinho fique que se conserve é a acidez é a acidez que faz com que o vinho resiste à evolução que é o que os nossos vinhos quer o margem, quer o Minas tem tem uma acidez natural altíssima mas este margem é mais ácido? é mais ácido que o Minas é tudo mais o margem é tudo mais que o Minas ok? a vossa perceção, se calhar o que acontece muitas vezes é que o tom como é que me faço entender? o tom do margem é mais alto que o tom do Minas é tudo mais é mais concentrado tem mais acidez mas o equilíbrio é o mesmo ok? e eu acho que é isso que faz realmente diferença esta questão da evolução e para mim não há nada que me faça mais comexão do que alguém provar um vinho nosso e dizer este vinho é bom mas precisa de tempo faz-me comexão ok? porque mas nós podemos discutir e eu adoro vinhos velhos eu dito isto e eu gosto mais de ver vinhos velhos que vinhos novos e eu gosto mais mas aquilo que eu valorizo num vinho velho é a complexidade ok? estou a valorizar a complexidade a finesse que nem sempre apetece e nem sempre e eu acho que é muito mais difícil harmonizar até um vinho mais velho mais evoluído e com essa complexidade do que um vinho assim em minha perceção ok? qual que você disse que era um um género de água? não é nenhum destes não nós temos é no portfólio do Amial um vinho que é tipo um leite harvest como se chama isso? special harvest estava é a garrafa a minha garrafa então isto obviamente que são estou-vos a dar estas um bocado assim a ser mas é mais é mais para vocês acho que eu poderem ter uma visão um pouco diferente também daquilo que pode ser esta questão do seu Vitor ah o vinho é o assobio o assobio é o nosso vinho se quiserem de entrada de gama de mursas e a característica do assobio é vir de encostas norte e ou nascente ok? sempre de maior altitude o que é que isso faz? faz com que o vinho tenha menos concentração mais acidez é mais aromático menos álcool a partir de menos álcool e mais leve eu acho que a questão da leveza é uma coisa que nós nos habitamos de certa forma a valorizar a questão dos vinhos mais pesados mas eu acho que não tem que ser é tem 10 anos é relativamente com muito bem e a crescer todos os anos e meio e é muito engraçado porque é um vinho claramente diferente daquilo que é o tradicional do ouro no sentido que é um vinho com menos cor mais ligeiro mas eu acho que é por isso mesmo que estamos a ter este sucesso porque para o dia a dia é um vinho para vinho da casa é o vinho de antigamente não é? é exatamente hoje em dia até mais aqui em Lisboa o assobio é o vinho da casa de vários costareitos ou seja se fizerem dividem a gama de mursas temos o assobio que é com uvas de compra dos nossos fundecedores não nenhum deles é doce ok a doçura das uvas é transformada em álcool ah então estava a dizer que o assobio vem de uvas compradas e a gama quinta dos mursas no fundo que é minas reserva margem IVV é com uvas 100% da quinta daquele mapa com estas origens sim não tem não não claro são vões do douro mas são são uvas no fundo de vinhas com cotas mais elevadas como eu estava a explicar viradas a norte e nas pão a nascer não tem mursas e dentro de mursas há o açuio e a gama quinta dos mursas tem o ameal que engloba o bico amarelo e vinhos da quinta do ameal tem a Sovina que é uma empresa que é uma craft beer no Porto e tem Herdade do Esporão na Alenteira Sovina é do Porto orgulhosamente lá em baixo é Herdade do Esporão ok Herdade do Esporão tem começa no Alandra Alandra Monte Velho e vai até ao Torre portanto tem o Colheita tem duas castas tem o Defesa tem Colheita tem o Biológico sim que é o Colheita o 4 castas o 2 e o 4 castas já não tem o Tricadeira tinha o Verdeiro depois tem o Reserva depois tem os os Varietais que agora é o Canto José Cruz e a Vinha das Palmeiras o Private Selection e o Torre é muito maior a fazer as empresas sim eu acho que até já teve mais o consumidor nasce há uma tendência inglesa anglo-saxónica de preferir comprar castas comprar vinhos por castas sendo que eu acho que isso não tem nada a ver com Portugal bem Portugal é um país das castas portanto mas para quem quer fazer um pouco mais sobre o dia não é mal provar um alvarice ou 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 um alvarice usa-se muito ou um feijador só para ter a nutrição da casta acho que sim acho que sim esse aqui já é muito mais claro que os outros é mais engloido é mais velho é mais velho então 17 17 e o reserva vai ser o 15 tem um ano é mais não o último tem 8 aqui são barricas e não são cascos portanto tem metade a capacidade e são menos velhas aqui no margem no margem são mesmo velhas aqui são menos velhas nós à medida estas são de segundo ano ou seja nós ao contrário também do que acontece nós à medida que subimos na gama se assim quiserem as barricas vão ficando mais usadas normalmente é ao contrário nós preferimos nos nossos vinhos mais premium usar barricas mais usadas exatamente sim aqui é francês 100% francês só usamos francês inicialmente ainda tínhamos algumas barricas americanas mas hoje em dia só usamos francês as diferenças é mais fácil provar que nós podemos ter feito isso e quando tiverem uma prova tentei fazer isso que é uma prova comparativa ou seja ter o outro copo ao lado e um e outro irem cheirando aí as diferenças são óbvias a sério qual? qual? a madeira assim por uma madeira este aqui acho que é uma relação a madeira é uma montada e que é um paciente a minha qual? este último? este o primeiro já era o primeiro ou o primeiro será diferente ou não? 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 o gerardo tem uma diferença comparada com as outras mas não consigo descobrir qual é esse gerardo não é o final de diferença não sei explicar a diferença ah isso é outra coisa esse aqui parece ter mais alto talvez este aqui parece mais alto é não é este parece ter mais alto sim claro deixa eu ver e o que é que você quer dizer pois aí eu acho que a grande dificuldade a grande dificuldade é essa não é nós percebemos a diferença nós até conseguimos e obviamente é contrário ou seja vamos conseguindo ser mais objetivos usando uma análise ao vinho o difícil é nós pormos em palavras aquilo que estamos a sentir isso é o mais difícil é o exprimir e muitas vezes baralhamos ou quase sempre nos baralhamos porque aquilo que nós estamos a dizer não é aquilo que estamos a sentir não, mas há de haver uma justificação para isso há uma justificação isso aí é a melhor maneira e é difícil fazermos assim mas é existem caixas eu não sei se vocês tiverem essa oportunidade de fazer aqui aquele jogo do Né do Vã sabem o que é? Né do Vã nunca ouviram falar é isso é isso é umas caixas que existem de aromas elementares em que se sentem por exemplo a manteiga está lá cheira a manteiga e aquilo é a manteiga aquele aroma é a manteiga não estou a dizer naquela caixinha é a manteiga e fazendo passar esse frasco por todos vocês um vai dizer que é manteiga um vai dizer que é chocolate outro vai dizer que é não sei o que e vão ver que todos dizem coisas diferentes mas objetivamente aquilo é manteiga e vocês têm que meter na vossa cabeça tem 54 há vários há vários há várias caixas por acaso é uma ferramenta muito engraçada a Uné do Vã é pronto é o mais sofisticado se quiserem mas até para criança eu tenho com os meus filhos uma caixinha que é um loto dos aromas há várias hoje em dia é há várias hoje em dia e isso ajuda mas por exemplo a parte dos leis esta parte da construção no caso o que o grupo tem que fazer é o contrário dos outros quase o menos já tem que mas é treino é que como tudo temos que aprender temos que treinar temos que eu acho isto nos vinhos a vantagem nos vinhos como no quer dizer na parte do VAR e tudo acho eu a partir de uma coisa boa e portanto a única coisa que nos temos que obrigar é sermos objetivos quando tivemos a provar temos que ser muito objetivos e seguir sempre a mesma ordem isso é o principal conceito que eu gostaria de deixar ou seja criar nenhuma metodologia vossa que não tem que ser a minha não tem que ser mais ninguém mas a vossa que vocês sempre estiverem com um copo vão fazer isso porque é a maneira de começarem a ter alguma objetividade e a partir daí vão começar a perceber as diferenças vai ser a primeira fase vai ser ah este vinho é diferente claro a ordem é começar a ver a cor depois da cor é sem agitar nariz agitar um bocadinho voltar a meter o nariz boca fazer passar o vinho pela língua toda é muito importante pouco vinho e deve ser sempre a mesma quantidade tem que se habituar a pôr sempre a mesma quantidade vinho na boca isto é uma coisa que vai vai demorar algum tempo até conseguirem fazer isso mas façam um esforço por fazer isso fazer-o passar na língua e depois cuspir ou ou beber e deixar ficar um bocado assim a expirar para perceberem o que é que fica o que nós chamamos de precedência ou não uma retronasal e objetivamente é isto vão ver só um segundo e fazer isto de forma sistemática com qualquer bebida vai-vos dar no fundo experiência traquejo como queiram dizer depois serem mais rápidos e começarem a ver as diferenças depois de começarem a sentir as diferenças qual vai ser o próximo passo vai ser quererem identificar eu já vi aí há bocado uma roda dos aromas já não sei onde é que eu vi e começar a brincar com a roda dos aromas a ver primeiro vão tentar fazer às famílias depois já vão às subfamílias e depois se calhar eventualmente até vão conseguir chegar ao aroma mas eu acho que isto já é poesia como eu estava a dizer se conseguirem descrever isto é um aroma de fruta é um aroma de madeira é um aroma de vegetal de floral já é um passo que já não sei se é preciso dar mais que esse estão a ver mas para isso obriga a ter primeiro serem muito objetivos serem muito honestos eu acho que isso na prova o mais fácil é nós embarcarmos nas ideias dos outros ou seja está toda a gente aqui a provar e isto para mim deixar a roda e eu digo isto tem que ter roda ah não isto está ótimo ah se calhar está ótimo não está não está se alguém diz que tem roda esta pessoa tem razão não tenho dúvidas não tenho dúvidas se alguém diz que tem roda de certeza a pessoa tem que ter roda e há pessoas mais ou menos sensíveis estão a ver e mas isto é treino é treino e serem honestos convosco não é ah será mas para vocês será outra coisa qualquer não sejam é preferível não dizerem nada é preferível estarem calados apontarem e guardarem para vocês do que apontarem coisas que vocês não estão a sentir porque assim e pois obviamente quer começarem a ganhar a vossa linguagem ok isso ajuda a ter pessoas que provem bem convosco porque vai-vos dar essa linguagem vai ser um processo mais rápido mas é uma coisa que podem fazer podem fazer com o Né Duvã por exemplo hoje em dia há imensas ferramentas há imensos livros de provas bons que dão dicas de como o fazer não é? mas isso é uma ótima questão que se quem é que tem não no fundo se eu estou a provar com alguém que é um bom degustador um bom provador se eu devo acreditar nele ou não porque ele pode se enganar pois posso acho que não concordo neste ponto eu tive a sorte de trabalhar com bem três equipas de enólogos muito boas ok em que eu fui no início fui completamente formatado pela primeira formatado eu sentia e eu nem sequer opinava porque quer dizer não fazia sentido e aquilo que ele dizia isto já era vamos-se pôr a violeta e para mim aquilo estava longe daquilo mas completamente longe mas comecei aquilo a mim cheirava e nunca mais me esqueço havia um aroma que era de de laranjal podre pronto para mim é o que cheira de laranjas caídas pronto era o que me cheirava cheirava-me a laranjas caídas os meus avós tinham um laranjal pequenito e aquilo era um aroma muito intenso quando as laranjas começam a ficar a apodrecer no chão e para mim aquilo era uma de laranjas podres e quem e o Zé Maria que era no fundo o sénior isto é violeta e eu andava com aquela coisa na cabeça até que houve um dia que estava com outra pessoa e disse isto será violeta disse pôr tem que ser violeta a partir daquele dia quando eu cheio de laranjas podres é violeta nunca mais falhei mas nunca mais falhei já sei o que é que são violetas afinal como? não há um legal de subjetividade não é? há uma subjetividade mas nós temos que acreditar em alguma coisa e eu acho que é importante acreditarmos em alguém haver alguém que pode estar errado mas vamos atrás dele e eu acho que o gosto se aprende se discute mas evolui-se obviamente aquilo que eu comecei a gostar há 20 anos atrás não é o mesmo gosto hoje não é e aprendi muito com as pessoas com quem não provei espero que não espero que não espero evoluir mas hoje sinto muita falta não é pela posição quer dizer que estou para o meu ou para o mal proveo mais sozinho não é? a partir do que as pessoas trabalham comigo mas é no final do dia a decisão é minha percebe o que eu quero dizer ou seja as pessoas estão a olhar para mim e eu já tenho mais dificuldade em estar com alguém para poder fazer essa e isso é muito importante é muito importante porque eu acho que ajuda claramente a crescer e é por isso que provo com amigos é o que eu faço com amigos do setor fazemos isso que é a forma que temos de nos picar uns aos outros um bocado mas aí é muito mais difícil sermos honestos com nós próprios porque é preciso tê-los no sítio para ir contra toda a gente para assumir que não e acho que aí é que se faz a diferença é perceber que está toda a gente aprovada de uma determinada forma mas eu acho que eles são errados só para terminar porque o Emile Peno que foi o principal foi o primeiro pioneiro enólogo francês que no fundo criou a classe de enologia e ele dizia que era melhor um bom provador do que um painel médio percebem o que eu quero dizer ou não? e isso nas empresas em restaurantes na prestação é crítico porque vocês é que podem ser o bom provador e o resto do painel ser a mediana estão a ver sim há duas questões força existe alguma intenção na prova com o cuspir existe no início a partir do momento em que uma pessoa ganha outra queijo de cuspir e no fundo é inspirar e não sei o que é que eu vim da boca acho que não sinceramente acho que é eu gosto sempre eu gosto sempre obviamente de engolir porque eu acho sempre que há uma percepção diferente mas objetivamente é uma questão de água é uma questão de água lá está é tentar ser objetivo e aquilo que nós valorizamos quando engolimos que é a questão da persistência e o que fica sente-se isso que eu estou a dizer é mais persistente o vinho à partida quando engolimos e à partida à partida também o aroma retronasal será mais intenso ok à partida mas cada um depois encontra a sua forma há pessoas que adoram aspirar porque parece um aspirador não é que faz um barulhão de caraças há pessoas que conseguem fazer de forma mais discreta e têm a mesma enfim sim eu acho que aí depende muito lá está iria encontrar o vosso o vosso caminho e também a discussão tem muito a ver com as vivências de cada pessoa claro é isso que eu estava a dizer se eu tivesse passado por um bar nunca sabia nunca sabia iria iria chamar outra coisa qualquer por isso é que a descrição a parte de quando nós temos que somos obrigados a objetivar aquilo que estamos a sentir é muito difícil porque depende da experiência de cada um dito isto há uma linguagem que é definida obviamente que não vou por dizer que este vinho chega a laranjas pobres não é? porque ninguém vai beber mas violetas já vão da atoria nacional pronto está resolvido temos é que conseguir perceber o que é que estamos a sentir eu acho que esse é que é o o sim e fazer caminho são novos tem tempo ok? já há quanto tempo eu comecei a minha primeira vindima foi em 2002 dois como estagiário comecei como estagiário de 2002 comecei a trabalhar como enóloga em 2004 portanto é só fazeres contas há coisas piores há coisas piores há coisas piores há coisas piores eu acho que é uma altura muito intensa muito trabalho e pronto pronto trabalho não é? mas não sei se é pior ou melhor não sei se é mais exigente o vosso trabalho está num restaurante das 7 da noite às 3 da manhã ou cá da manhã atorarem clientes bêbados não sei no final do dia não sei se é pior porque até fisicamente se calhar é muito mais exigente do que um trabalho vindima claro estamos a falar de um mês que é sem dormir pronto já sabemos já toda a gente sabe pronto quando quiserem se quiserem portas abertas para fazerem uma vindima eu acho que é uma experiência vamos organizar pessoal claro eu acho que sim eu acho que é uma experiência vocês poderem ter por as mãos no terreno e perceberem o que é que está a acontecer só tem a ganhar com isso eu acho que devia-se fazer parte claro temos enoturismo temos centro de visitas tem o meu contacto tem o meu contacto obviamente porta aberta para aquilo que precisarem é só uma questão de onde nós analisamos para algum tempo e bem eu acho que é sempre melhor ver as coisas no lugar sim porque a experiência nunca fui eu na verdade nem sei como é que está disposto nem sei não sei nunca vi bem assim nunca vi pois eu acho que faz diferença a partir desse dia vocês vão explicar os vinhos de forma diferente não é? só poderiam também fazer isso claro eu acho que faz só dar diferença eu acho que ganha-se outra dedicação não é outra experiência ganha-se outra experiência acima de tudo eu acho que ganha-se outra experiência eu considero-vos vivamente vocês a fazer é a melhor coisa do mundo é estar no local vocês vão sentir aqui algumas vocês vão à cerveja vão ao licor verão e vão ver que vão ver o licor verão de outra forma vão ver a cerveja de outra forma como nunca viram e aqui era ótimo quando é que é vendido? começa em setembro setembro o que eu gostei muito foi desse aleio é muito bom é bom? é sinceramente é muito bom e depois é que faz outra comparação faz o que gostei e para ajudar? claro no Brasil eu sei o que é com o fogo mas não há melhor fogo de chão com margens com experiência própria tem que ser este começa-se com o fogo e acaba-se com este não se encontra qualquer tipo de vinho no hipermercado? não não se encontra não estes vinhos no hipermercado depende do hipermercado tal marcou muita coisa os formadores os colegas a forma de trabalhar quantidade de informação que conseguiram passar praticamente num mês ao menos de um mês para quem ama e gosta de bar dá para chegar a todos os pontos desde um destilado a um fermentado conseguimos só ver uma quantidade enorme de conteúdo todos eles percebiam mesmo das áreas que estavam aqui a falar muitos deles percebiam muito mais áreas ateico facilitavelmente falámos muitas coisas e acabámos por falar de várias coisas numa aula que supostamente era sobre vodka falámos de conhaques e outras coisas e isso facilitava também bastante adorei todos os formadores Hugo Silva, Pedro Costa gostei muito do Lapa, por exemplo sabem, sabem aquilo que ensinam a gente teachers are all excellent in the world, excellent teacher in the Europe to say e aí e aí Já recomendei bastante, tanto através das redes sociais como através de boca a boca para amigos e de amigos para outros amigos e recomendo a 100%. Recomendaria e já recomendei a muitos colegas meus também que têm uma paixão pela área. A toda a gente que quer ingressar nesta área de bar e que não tenha conhecimento, acho que este curso é uma mais-valia. O que marcou foi a quantidade de informação que a gente recebeu. Conseguiram passar praticamente num mês, ao menos de um mês. E toda a experiência que tivemos com as pessoas que vieram fazer as formações. Foi uma seleção muito boa porque para além de terem formação na área, já chegaram se calhar alguns ao topo da carreira. E os outros para lá caminham, mas em termos de formadores foram todos muito bons. Para além de tudo, eu conheço muito, não conheço muito bem, mas desde que eu comecei a trabalhar na área do bar, o que mais conheço é o Miguel Lapa. Acho que é um formador muito bom, muito fácil de comunicação, muito prestativo. É continuar a evoluir, não parar a formação porque acho que é o melhor que nós podemos ter. Já recomendo, sou de Setúbal, a todos os alunos da escola de turismo de Setúbal vão sempre ao bar onde eu estou. E todos eles levam o flyer com eles para a escola, para tentarem. Para quem ama e gosta de bar, dá para chegar a todos os pontos, desde um destilado a um fermentado. Conseguimos absorver uma quantidade enorme de conteúdo. Todos os formadores foram bons, todos têm maneiras de ensinar diferentes. Outras conseguem injetar a informação mais rápido na nossa cabeça, mas são todos ótimos. Tivemos uma relação muito boa com todos os formadores. As minhas expectativas é terminar o 12º ano e depois inserir-me logo na área de bar. Recomendaria. E já recomendei a muitos colegas meus também que têm uma paixão pela área. É um curso espetacular para toda a gente que gosta da área. Aconselho, sem dúvida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto